Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metrária Gamer de volta e hoje galera vou trazer um vídeo aí pra vocês, um vlog falando sobre Ark. Mas, pera aí, calma. Não vou meter o pau, não vou xingar, não vou chorar. E não vou falar que eu fui raidado de novo, que eu vou parar de jogar o Ark, que eu sempre sou raidado. E eu perco a base. Mas galera, é o seguinte, levando a brincadeira de um lado pro outro e tamo aí junto e é nóis. É o seguinte, a gente vai tá recebendo atualização no dia 1º de setembro. Muitas pessoas perguntaram, Metrária, cadê a atualização? Cadê a atualização? A grande atualização vai ser dia 1º de setembro ou pode ser que seja um pouquinho depois, um pouquinho antes, não sei. Mas, aqui no site, eu vou deixar aí pra vocês verem o site que está marcado dia 1º de setembro. Então, depois não venha me questionar, ai Metrária, não saiu, porque a atualização não sei o que. Tá no site. Tá no site, então eu tô passando a informação que está no site, tá ligado? Então é isso aí. Galera, mas é o seguinte, a versão 2.4.6 do PC, no caso é 2.4.5 vai pra 2.4.6 e Xbox 7.3.8 vai pra 7.3.9. Onde no PC vai tá recebendo novas estruturas, dois dinos novos e também vai ser revelado aquele mistério que estão falando que sobre as ruínas que tem no mapa, sobre o T-Center, sobre mais um monte de coisa, eles vão tá desvendando tudo o mistério que tá acontecendo referente aos corpos que a gente acha no jogo. Se eu não tô enganado, eu tenho um corpo, que foi um canal gringo, ele mostrou o corpo de um homem morto há muito tempo atrás congelado, no caso no gelo, numa das cavernas do gelo. Então, isso daí vai ser revelado a partir dessa atualização nova que dá pra vir. No Xbox One, que eu acho que é mais a minha parte, né, a 7.3.9 vai vir com novas novidades, vai vir com Primitive Plus, que é novas texturas, novos biomas, no caso também vai ter um novo bioma, que é a Redwood lá no T-Center, se não tô enganado, é pra vir junto. E também, galera, vai vir o quê? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ler pra vocês, pra mim não falar besteira, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Cruz Arc oficial, portões de transferência. Vai ter aqueles portões, né, no caso pra você teletransportar de um lugar para o outro. Também vai vir todas a atualização no PC, a 245 do PC, se vocês verem uma lista completa do que vem no PC na 245, é a 245 que tá vindo para o Xbox One. Aqui vai vir o Pelagornos, o Alossauro, a Pesca e dentre outras coisas. E também aqui o que eles colocam aqui, galera. Olha o que eles colocam aqui, ó. Outra coisa muito grande, que no caso é esse negócio aí de solucionar o mistério e tal. Eles vão estar revelando esse mistério tanto no Xbox One quanto no PC. E, cara, eu tô muito ansioso por isso, mas espero aí que venha coisas que eu consiga mostrar pra vocês, que não dê problema. A atualização metralha, que tamanho que vai ser? Vai ser grande? Vai ser pequena? Cara, não informa no site, mas eu dei uma pesquisada meio por cima. Estão falando de pelo menos, pelo menos 8GB. Então não é nada venérico, igual diz a turma, né? Possa ser que seja, possa ser que não. Mas a minha expectativa é ter um Alossauro, ter um Pelagornos e ter a possibilidade de pescar e aprender com vocês como pesca. Porque vocês são foda e eu não jogo nada, tá ligado? Eu sei que vai ter muita gente que vai falar metralha, realmente você não joga nada. Mas, mano, quem precisa jogar muito no jogo de sobrevivência, cara? O negócio é você sobreviver e aguentar os pelas saco que fica aí, tá ligado? Aquele maluque, aí eu vou raidar metralha. Mano, até no meu site privado, ninguém queria entrar pra me raidar. Vem, filho, eu vou abrir o site. No dia que eu for abrir o site, não, né? No caso, o site metralha. No dia que eu for abrir o servidor meu, galera, o servidor privado meu. Privado, não privada, que é uma merda, mas tá ligado. Então, o dia que eu for abrir o server meu, eu vou deixar aberto por 24 horas. Nessas 24 horas eu não vou jogar, não vou ligar o videogame, não vou fazer nada. Vou deixar aberto, tá? Pra vocês. Vou fazer a defesa da minha base, vou fazer tudo e vou deixar aberto. Eu quero ver vocês conseguirem raidar, porque não vão raidar. E eu não vou usar a blusa de mim, não. Porque vocês vão acompanhar tudo na série Ark para iniciantes. Like favorito, galera. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Like favorito, inscreva-se no canal, tamo junto. Valeu, Metal Game com mais um vídeo pra vocês e fui!